muito bem pessoal aqui é o Gilberto com vocês novamente mais uma vez aqui no novo vídeo no canal TecVirt muito obrigado por assistir esse vídeo voltar aqui o canal peço que você já se inscreva aí no canal se você ainda não inscrito deixa o seu gostei nesse vídeo recomende o canal e no vídeo de hoje eu vou passar aqui uma dica simples que talvez muito de vocês já utilizam mas eu vou deixar aqui né para de repente alguém precisar dessa dica que é você poder fazer backup com uma máquina virtual estando em alta disponibilidade então não saia daí que no próximo bloco nós vamos ver como fazer isso muito bem tem aqui então o ambiente com dois proxmox né está em alta disponibilidade né tem uma vm com linux aquilo que eu coloquei ela é na alta disponibilidade aqui do proxmox né pode ver que o ha state está habilitado né e quando eu faço aqui um backup vamos forçar o backup que eu já fiz um backup de teste anteriormente é se eu faço um backup aqui manual né e deixo aqui como stop e clico em backup ele vai dar um erro ok not execute a backup e bit stop with stop molde ou na h a ou age a managed and enabled service use snapshot mode or disabled service então o que ele está dizendo aqui que ele não pode executar o backup em modo stop ou seja parar vm fazer o backup depois inicializar ela ele não pode fazer isso quando a vm está dentro da alta disponibilidade né às vezes é interessante pode acontecer alguns já peguei alguns ambientes em que você precisa parar a vm fazer o backup e daí iniciar a vm de novo ok então a quando você tem a vm na alta disponibilidade ele vai gerar esse erro quando você agendar o backup lá e o backup for ser executado lá de madrugada né então o que que a gente pode fazer para contornar esse problema vindo aqui na na no shell do linux estado proxmox na pastinha barra etc pv h a você vai perceber que tem um arquivo somado resources.cfg então o que que acontece esse arquivo resources.cfg ele está em dizer dizendo aqui pra mim qual que é a a máquina virtual que está dentro do stack ou da 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 estrutura de alta disponibilidade que no caso é vm 100 ok se eu remover vamos voltar aqui em data center alta disponibilidade ok então voltando aqui e movendo o arquivo para lá de novo resources.com.br resources.tc.pv h a voltando aqui em data center a alta disponibilidade vai ver que agora a vm está dentro da alta disponibilidade beleza eu estou usando aqui o comando mv tá mas você pode por exemplo usar um sede para tirar somente uma vm daquele da alta disponibilidade aí você pode elaborar mais o script que eu vou deixar o script que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e deixar ele conforme o seu conforme o seu ambiente conforme aquilo que você quer fazer ok eu vou colocar aqui já criei na verdade um script chamado barra etc mas barra usr barra local barra bin script traço backup então eu coloquei aqui é um script um script perdão script em baixo né e tem algumas instruções aqui que é justamente quando o backup inicializar ele vai mover o arquivo barra etc pv barra h barra resources.cfg para pasta barra root quando o backup backup for finalizado ele vai fazer o inverso ele vai retirar o arquivo resources.cfg lá da pasta barra root e vai jogar para dentro da pasta original que é o barra tc barra pv h a fazendo com que a vm retorne lá no pro nosso isso é a pro a pra auto disponibilidade né aqui pela web web pela web guy eu não tenho como adicionar script né ou um hook a gente fala o hook script eu não tenho como adicionar aqui então o que que eu vou fazer eu vou editar o arquivo jobs.cfg que fica dentro da pasta barra etc pv jobs.cfg e eu vou adicionar antes do molde stop aqui ok eu vou adicionar o parâmetro script né espaço e o caminho do script que eu fiz anteriormente ok então toda hora que o backup for inicializado né é eu coloquei aqui as 11 horas da manhã hoje né e rodou certinho ok então quando o backup for inicializado ele vai parar a máquina virtual e depois ele vai inicializar a máquina virtual quando o backup concluir eu vou colocar aqui para as 11 e 12 tá são 11 e 10 agora aqui vou adiantar o vídeo claro para ficar mais dinâmico e a vamos ver se vai funcionar o backup nós vamos acompanhar aqui embaixo né é o backup sendo inicializado a vm vai parar vai ser dado um chute down na vm claro que você tem que também ter lá dentro da vm o que é mu gay é guest que mu guest e gente instalado né e ativado na vm ok tem alguns vídeos no meu canal e que eu falo sobre essa parte de instalar os que mu guest agente né para que o desligamento da vm ocorra de forma é normal sem problema né tô usando uma máquina virtual linux aqui mas claro que pode ser um windows também óbvio não tem problema nenhum né desde que você instale como eu falei na pouco o que mu guest agente na tua vm para que ela possa ser desligada normalmente né vamos aguardar aqui daqui a pouco 11 e 12 olha o vm do a do backup já está iniciando ele deu o chute down aqui na vm né e está fazendo backup claro backup incremental né já fiz um backup anterior 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 não é fumo né dependendo aí do tamanho ou da velocidade de disco do teu servidor vai ser muito mais rápido obviamente vamos deixar terminar o backup eu vou adiantar um pouco o vídeo para ficar mais dinâmico ok ele concluiu o backup né é e a vm está novamente sendo inicializada né sem problema nenhum então esse aqui é um caso né que você precisa parar vm né e é fazer o backup com o vm estando dentro da alta disponibilidade será que ela voltou lá para a alta disponibilidade vamos dar uma olhada aqui alta disponibilidade lá está lá vm novamente dentro do stack dentro dos recursos ali de alta disponibilidade beleza é claro que esse hook script que eu passei aqui é só um uso básico né você pode incrementar ele é isso você domina a uma linguagem de programação como perl ou então pai tom ou então mesmo shell script né você pode colocar qualquer script que você qualquer linguagem de programação naquele script ali e fazer algo bem mais elaborado do que eu fiz aqui ok isso foi uma necessidade que eu tive e que eu achei legal passar para vocês aí espero que vocês tenham gostado muito obrigado por assistir até agora como já falei se você ainda não inscrito no canal se inscreva ative ali o sininho para receber notificação de novos vídeos quando os novos vídeos aparecer aqui no canal se inscreva né recomende o canal para os seus amigos novos vídeos e muito obrigado um abraço e até mais falou